Quando falamos em inovação, a Microsoft sai sempre na frente. Isto é nítido, sem dúvida. Você já pensou poder jogar todos os jogos lançados para o Xbox Series S, Series X, em sua TV, sem precisar ao menos de um console? Isso mesmo, já pensou? Um futuro será você jogar tudo em nuvem e não precisar mais estar comprando consoles. Talvez este console da Microsoft seja o último a ser lançado. Quem sabe? Vamos aguardar para ver. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games. Aqui quem vos fala é o New e no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre uma inovação que a Microsoft vem querendo implantar aí nas televisão Smart TV. E eu tenho certeza que você vai gostar deste assunto. Antes quero convidar você, é claro, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, pois só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu like. Você não imagina o quanto o seu like é valoroso aqui no canal, ok? Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Recentemente a Microsoft anunciou aí que está trabalhando em um Stream Stick, ou seja, um Xbox Stick para colocar em sua TV, uma forma de você jogar ali o Game Pass com o modo xCloud. Isso mesmo, você não precisa de ter o console para estar jogando os jogos de nova geração. Você precisa apenas ter ali uma Smart TV, né? E ter uma internet boa para estar alcançando ali o limite daquele game para jogar com uma boa qualidade. Isso é muito inovador. Eu creio que o futuro é isto realmente, jogos em nuvem, sem precisar estar comprando mídia física ou até mesmo se deslocando até uma loja para estar comprando um jogo para pôr em seu console. Na realidade, sem precisar do próprio console, apenas com o xCloud ali. Essa inovação com certeza, ela vai dar certo. Eu espero que isso realmente chegue o mais rápido possível. A Microsoft está em contato com algumas empresas desenvolvedoras de TV para estar aplicando ali o seu aplicativo de Xbox ali na própria televisão para você estar utilizando todos esses serviços aí do xCloud com a melhor qualidade possível. Já podemos ver isso aí no próprio smartphone. Se você tiver um smartphone com a internet boa também, você pode estar desfrutando ali daqueles jogos do pacote de serviço Game Pass. Na realidade, o Game Pass, ele veio e ele veio para ficar. É um novo meio de estar jogando games, sem precisar de estar comprando jogos em específico. Isso daí ajuda bastante, principalmente a classe baixa que não tem condição de estar investindo R$ 5.000 em um console. Então, esse serviço realmente vai dar muito certo devidamente você precisar apenas ter uma Smart TV. E hoje em dia, quase toda a população tem uma Smart TV onde você pode estar assistindo ali seu Netflix, YouTube e coisa mais. E agora com essa nova opção de você estar colocando ali o Stick do Xbox, né? Que no caso pode ser um aparelhinho que vai melhorar ali a qualidade e possibilitar você estar utilizando o Xbox Game Pass, né? A Microsoft já vem trabalhando, como eu falei anteriormente, em busca de parceria com algumas desenvolvedoras de TV para estar acoplando ali, colocando o seu Xbox Game Pass para que a TV possa rodar com qualidade aqueles jogos em específico. E adquirir ali uma certa qualidade de 60 a 120 FPS é muito incrível, usando apenas os jogos em nuvem. Mas e aí? Você acha que isso realmente vai dar certo? É uma boa? Na minha opinião, eu acho que vai dar muito certo. A expectativa é só esperar que esse serviço esteja pronto para você não ter que estar comprando um console super absurdo de caro aí e estar jogando todos os jogos que você poderia jogar em um console, jogar na sua Smart TV tranquilamente. Eu sou o New Games, vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda bastante, viu? Fiquem todos com Deus, até a próxima e valeu!